Solta! Engraçado vê-lhes pensando que eu te sorprei Mesmo me entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável na minha fé Mas ninguém aprende assim a ver a ver Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo, todo mundo menos você Dizem que eu ando bem melhor, depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar Pina Music, tá bom FM, é um fluxo dos fluxo Mesmo me entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido, não, não tava confortável Mas ninguém aprende assim, eu perdi Mas cadê você? Só vocês que amam, Marina Mendonça, canta, canta Se todo mundo viu, eu não tenho amor Todo esse esforço, eu não tenho amor Pra fazer você se sentir orgulhoso Se todo mundo viu, porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Se embora, meu filho Se embora, meu filho Reperto todo mundo Eu confio em ti E me entreguei Mas nunca imaginei Que podia trair tão fácil assim Não teve pena Em consideração Com meu coração Nem que eu chore o oceano Eu não volto mais Consideração 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 Por favor Vê se desaparecem Aparece Oh Oh Na 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 Orte M Digo mensais Eu confundei E me entreguei Mas nunca imaginei Que pude Atrair tão fácil assim Não teve Pena Em consideração Com meu coração Nem que eu jore O oceano Eu não volto vai não Tô tomando negócio da Yank Oh Oh Vai tomar vergonha E ver se tu cresce Não quero criança Quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Oh Vai tomar vergonha E ver se tu cresce No meu coração Ele não te merece Vai 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 Álcool Vai 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 Itaipama, 5% para o Malte Essa eu vou até ler, essa daqui eu vou até ler Não aprendi essa não, vai Solta Já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos Não deve ter outra pessoa, aposto Tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugares que não vier comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras loucas depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar, repostar, pra tentar tirar minha paz Muda de telefone, de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Tá aproveitando a vida, os novos osnares Beijar outras loucas depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar, repostar, pra tentar tirar minha paz Muda de telefone, de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar, repostar, tentar tirar minha paz Mas esqueça-me se for capaz Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chegar Chega chamando pelo nome que chamou de amor Quem falou te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida não seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo E você ligueu, foda-se, se segue sendo A maior saudade de todos os tempos Família Tsunami! A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra pitar Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Fata que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor Que aqui falou te amo, fala que acabou Que o nosso pra sempre, felizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool A maior saudade O que é que eu tô fazendo aqui? Ser solteiro não é fácil assim Cerveja tá amada em qualquer música que toca, não De sentimento não quer pagar Saudade não desfaça Se não é seu beijo até a boca afasta Solteiro de verdade Aquele ali que beija Mas beija com gosto O seu beijo tem gosto de choro Bebe por fazer ou por necessidade Solteiro de verdade Quando a noite não tem hora pra parar Eu tô tacendo pra noite acabar Morte e medico é só Gosto tem saudade Como solteiro eu sou uma fraude Necessidade Como solteiro eu sou uma fraude Só vou contestar mesmo Só vou contestar mesmo Vai Essa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E o que sabe tudo Escondendo lágrimas Choro na dispensa No chifuro quente No filme de romance Não tem Mas não na frente De quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela Morte e medico ganso Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E eu choro na defesa, no chuveiro quente No filme de romance, me anizo assadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E se ela descobrir, eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco... É rainha, é rainha Eu vou cantar, vou cantar depois Teve um novo país vazio Não se preocupe não Vocês tão mostrando as músicas aí? Eu vou tocar os TBT Quando for perto do finalzinho, já tô com os TBT Vou tocar, cara Eu era aquele cara que sonhava em casar Até fiz Não esquece não Mandar um abraço Itaipava Absolute Jornal à tarde Itapu FM Pida Music TV Aratu Fluxo dos Fluxo Toda a galera do fã clube Daívio Novaes Tamo junto Vamos embora Bota aqui, machado de bordo Vai E eu já tentei de tudo pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que lembro de você Outro gole na bebida Sem nota E o que, o que? Embriagado Desiludido Ouvindo, Devinho Ouvindo Quando bate a saudade Na minha proteção de tela Me come cana na Vontade de ligar Mas só bloquear E tudo na vida dela Solga essa proteção de tela Me come cana na Minha goela Arte M Divulgações Bebeu no país do poicinho Diretamente era Caju Sérgio Embriagado Desiludido No som do tapo Ouvindo Ouvindo Devinho Quando bate a saudade Na minha proteção E tome cana na minha aguela Vontade de ligar Vontade de ligar Mais só bloquear E tudo na vida dela Solga essa proteção de tela E tome cana na minha Quando bate a saudade E a foto dela Na minha proteção E tome cana na minha Vontade de ligar Vontade de ligar Mais só bloquear E tudo na vida dela Solga A gente vai renovar a foto hoje Vai renovar a foto Devinho Devinho Não faz Você não vai achar o melhor que eu, mulher Vai levar um tempo pra se acostumar com a nova vida que você ganhou Um novo beijo, um novo toque, um novo cobertor Vai ter que ensinar pra ele o nosso jeito de fazer amor Duvido que ele entenda a sua linguagem corporal Se você disser uma já sabe se tá bem ou se tá mal Você pode até achar o melhor, o pior, mas nunca igual Eu sou só mais um, cê não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida soube mais que um ex Eu sou o ex dos ex Eu sou só mais um, cê não pode dizer Não é qualquer um que completa você Eu sou o ex dos ex Duvido que ele entenda a sua linguagem corporal Se você disser volta, manda, volta, manda Você pode até achar o melhor, o pior, mas nunca igual Eu sou só mais um, cê não pode dizer Na sua vida soube mais que um ex Eu sou o ex dos ex Eu sou só mais um, cê não pode dizer Na sua vida soube mais que um ex Eu sou o ex dos ex Eu sou o ex dos ex Já sei, a gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e vira ex Cê sabe o que eu tô passando A gente não dá certo, mas continua tentando De tanto eu bater na mesma tecla ela quebrou De tanto bota lenha na foqueira ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte, mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso De magra caída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada Cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso De magra caída com você sem compromisso Só amor de cama Cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai Eita! Num pílio diferente, num pílio mais gostoso Pílio Music! Oh Paulo! Já sei, a gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e vira ex Cê sabe o que eu tô passando A gente não dá certo De tanto eu bater na mesma tecla ela quebrou De tanto bota lenha na foqueira ela apagou Mas tem uma proposta indecente Vai ser melhor pra gente Só amor de cama Só amor de cama Vai durar um mês e mais nada Cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso De magra caída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada Cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai Quer namorar comigo, eu sou da putaria Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô falando nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra o setinha, vai, 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 vai É só botada nas cachorras, botada nas pepequinhas É só nas puta, nas puta, nas putariazinha É só botada nas cachorras, botada nas pepe, é só nas puta, nas puta Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero Vem, amor, vem, vem Olha, quer namorar comigo, eu sou da putaria Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero É só botada nas cachorras, botada nas pepe, é só nas puta, nas puta Vem, amor, vem, amor, vem Vem pagar pra frente pra retomar, vem pagar pra frente Só fui pra tomar dose mesmo, que eu fiquei agoniado ali Vamos lá Solta Pra não chorar mais o meu coração chorou O que ela tem de cama, é ruim no amor, mas é Se joga sem sentimento Se se apaixonar까요? Se preparar por um sofre neutro e sem sentimento Eu quanto a sorоты não ** É, fã ou é, fã nãoga, é emocional Se preparar por um sofrimento Que joga sem sentimento, se tenta sem sentimento Se se apaixonar se preparar por um sofrimento É que acerto Quanto a sorpreens tem de lado Se se apaixonar se preparo por sofrimento Pra que fui me apaixonar por essa malandra, por essa Só quis me enganar, deu um chá de cama como é Essa safada Uou, todo mundo falou, pra não chorar mais o meu coração chorou Uou, é ruim no amor Joga sem sentimento, você fica sem sentimento Se se apaixonar, se preparar, vou sofrer me Vai descer, 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 sem frente, merda Se se apaixonar, se preparar, vou sofrer me E se joga sem sentimento, você fica sem sentimento Se se apaixonar, se preparar, vou sofrer me Vai descer, 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 sem frente, merda Se se apaixonar, se preparar, vou sofrer me É mais Vai A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Passa tempo dele, é paz e raiva O meu era fazer amor Na minha cama, dor, minha pelada E na dele meia cobertor É que, é que É que com ele você tenta comigo Se chega e tá com saudade de mim Sabe que comigo até o tapa é diferente É que com ele você tenta comigo Se chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Se deixa, toma, é toma Passa tempo dele, é paz e raiva O meu era fazer amor Na minha cama, dor Vou chamar você no final, pode? Já é, vou te chamar É que com ele você tenta comigo Se chega e senta, tá com saudade de mim Sabe que comigo até o tapa Deixa a marca na sua bunda e o pé É que com ele você tenta comigo Se chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta E o seu corpo quente Pera Como é? Peraí, Deus Os que... Quinteto? Um abraço aos quinteto, tamo junto E aí? Paulo Vamos beber que é melhor, vai, vai Tô com saudade De beijar sua boca e fazer um amor Nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço essa fumaça, filho Mas eu não me importo bem dizer Desejo que eu tô de você O meu colinho Então senta, danada O meu colinho É tua sentada Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho É tua sentada Então senta, danada O meu... Alô Larissa Finklis Então... 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 Em nome de Jack, não saques? Pau! Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade Coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Cortado é trato, cifrado, tudo quebrado É muita pena Fiz amor pra tudo lado E o que? E ela não tem a minha E ela não tem a minha Um abraço, galera do camarade Aí, tamo junto! Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Oh, baby Me atende, desgraçada Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Após o sinal Esse é o recado É o que eu me escuto Quando ligo pra ela Até o próximo Aí, tamo junto Tá doendo, tô sofrindo Quero ver todo mundo tolha na voz, tolha na voz bem alto, bem alto, bem alto Aqui o quê? Ô Bahia diferenciando na peste Oh baby Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh, após o sinal Após o sinal É o que eu escuto Após o sinal E aqui com o site Meu Marcelo lá no Prieta Tá gostando do show? Legenda Adriana Zanotto Solta! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar Eu mesmo me entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido eu não Tava confortável Mas ninguém aprende assim Mas cadê você? Só vocês que amam Marina Mendoza Canta, canta, canta Se todo mundo consegue enxergar Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu ando bem melhor depois que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Simbora meu filho Simbora meu filho Eu confio em ti Me entreguei Mas nunca imaginei Que podia atrair tão fácil assim Não teve pena Em consideração Com meu coração Nem que eu chore o oceano Eu não volto mais não Consideração Consideração Vai! Vai tomar vergonha E ver se tu cresce Não quero criança Quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Vai tomar vergonha E ver se tu cresce O meu coração Ele não te merece Então faz um favor Vê se desaparece Eu confundei em mim e me entreguei Mas nunca imaginei que pude atrair tão fácil assim Não teve pena em consideração com meu coração Nem que eu jore o oceano, eu não volto mais não Vai tomar vergonha e vê se tu cresce Não quero criança, quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Vai tomar vergonha e vê se tu cresce No meu coração ele não te merece Um beciguizapa Tripinha no violão Vai, vai, vai! Outra vez estou aqui com o mesmo objetivo Esquecer ela antes de secar o litro Mas a cada dose que desce Sobe a vontade de ligar Vou empurrar álcool na mente Pra essa vontade passar Fui beber pra te esquecer Bebi até cair Cai, olha, cair na sua cama Em cima do seu corpo Em cima do seu corpo E toda vez que bebo Bebo pra cair de novo Cai, olha, cair na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que bebo Bebo pra cair de novo Fui beber pra te esquecer Bebi até cair Olha, cair na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que bebo Bebo pra cair de novo E toda vez que bebo Cai na sua cama Em cima do seu corpo Porte M de Gugaçosa Teve uma vez, seu boizinho Então hoje tem meu parceiro Minha pintada Tem Kevin Jones Tem Thiago Aquino Simbora Outra vez estou aqui Com o mesmo objetivo Esquecer ela antes de secar o litro Vou dividir, vou dividir Mas a cada dose que desce Se houver vontade Fui beber pra te esquecer Te bebi até cair Olha, cair na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que bebo Bebo pra cair de novo Cai na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que bebo Fui beber pra te esquecer Bebi até cair Olha, cair na sua cama Eu gostei do cabelo Top Tudo se desculpa E toda vez que bebo Bebo pra cair de novo Taipalmas 5% pro Malte Essa eu vou até ler Essa daqui eu vou até ler Não aprendi essa não, vai Solta Forte M, divulgações Vou ler, vou ler, vai Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Não deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não viam comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras loucas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar, repostar Pra tentar tirar minha paz Muda de telefone de cidade Mas esqueça-me se for capaz Tá aproveitando a vida Os novos lugares Os novos lugares Beijar outras loucas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar, repostar Tentar tirar minha paz Mas esqueça-me se for capaz Meu parceiro Paulo Dupida Meu parceiro Paulo Dupida